Paz e Luz, Igreja Viva! Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Domingo feliz, dia de nos reunirmos na casa do nosso Deus e celebrarmos juntos, partilharmos do corpo e do sangue de Cristo. E as mulheres estão aqui marcando presença para mostrar toda a movimentação do que aconteceu ao longo dessa semana. A movimentação das mulheres dentro e fora do santuário, indo a campo, porque a mulher de Deus não para. Mas antes de chamar as imagens, eu quero falar sobre terça-feira. Terça-feira, a corrente da família, a chave da oração. E é com essa chave que você está fazendo o ato profético dentro da sua casa, declarando eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declarando com autoridade espiritual, declarando que você vai ver a sua família dentro da casa de Deus, junto com você. E aprendendo a cada semana um mistério espiritual trazido dos céus através da vida da nossa apóstola para cada um de nós. nos ensinando a exercer a nossa fé, a nossa autoridade pelo ato profético, mas também nos ensinando coisas básicas da vida, ensinamentos que quando a nossa apóstola nos fala através da transmissão, a gente para e pensa, como eu não pensei nisso antes? Como eu não me comportava assim antes? Por quê? É o mistério de Deus se cumprindo em nossas vidas através de cada ensinamento espiritual que tem nos levantado, nos acrescentado e mudado a nossa forma de comportamento dentro da nossa casa, com a nossa família, se tornando exemplo verdadeiro dentro de casa, declarando a nossa autoridade espiritual com os nossos. A corrente, ela não pode ser quebrada. Você segue semana após semana, 13 terças-feiras nessa fé e nessa autoridade espiritual dentro do santuário, declarando dentro da sua casa a força do nosso Deus. Mas vamos lá, vamos ver o que as nossas mulheres fizeram essa semana. Mulheres indo a campo, evangelizando, mulheres ganhando almas para Jesus e cuidando da casa de Deus. Põe no ar, TV Reino, a movimentação das nossas mulheres! Eu sinto Deus neste lugar Eu sei que Ele vai, vai te abençoar Vai abrir os seus caminhos E as muralhas vão cair E você vai levar o que veio pedir E você vai levar o que veio pedir A minha bênção foi o casamento do meu filho Que já estava, eles estavam brigando demais, demais Já estavam separando, praticamente separados E a minha nora disse que não aguentava mais Ela chegou pra mim e disse Tia, eu não aguento mais Mas Deus tem poder pra restaurar a sua vida se você crer E aí ela, na terça, ela não veio, mas eu fiz por ela E o casamento deles estourou Eles pararam de brigar, estão tranquilos agora Deus operou essa bênção, esse milagre na vida deles? Na vida deles Em nome de Jesus, antes de terminar a corrente já aconteceu o milagre Só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor A palavra já falou Você vai conseguir Você vai conseguir Deus está aqui Ele enche esse lugar Da nuvem de glória Tem chuva de glória Chuva de glória A glória de Deus Enche a igreja A glória de Deus Sobre a sua cabeça A glória de Deus Enche a igreja A glória de Deus Desce sobre a sua cabeça A glória de Deus Enche a igreja A glória de Deus Sobre a sua cabeça A glória de Deus Enche a igreja A glória de Deus Desce sobre a sua cabeça Sobre a sua cabeça Sobre a sua cabeça Desce a glória do Espírito Então cante comigo Sobre a minha cabeça Sobre a minha cabeça Sobre a minha cabeça É um livramento do meu filho essa semana Foi de terça pra quarta Na quarta-feira, dia 22, era o aniversário dele Aí ele estava Era meia-noite, 18 Ele estava numa pracinha lá perto de casa Que ele estava chegando em casa E estava na pracinha lá com o colega dele Aí de repente Veio um motoqueiro Coisa de fazer entrega na garupa da moto Aí ele falou assim pro colega dele Vai assaltar nós Aí os dois levantaram do banco Que ele estava sentado lá na pracinha Aí o motoqueiro só foi chegando E jogou o revólver na frente deles Aí os dois levantaram Na hora que os dois, que ele mais o colega dele levantou Aí o motoqueiro começou a afastar pra trás com a moto Aí ele virou e falou assim Aí ele ficou assim Olhou aí, de repente o motoqueiro saiu assim Ele virou e falou assim Meu Deus Foi, livramos da morte agora Aí todo dia eu falo, né Oro por ele, né Pessoal com a espada Pessoal agora com a chave Agora eu tô, né Da família Da corrente da família agora Aí foi um livramento Ela vai, ela vai, ela vai Ela vai e se para, ela cai Ela vai, vai, vai Paz de luz na sagrada borsa Paz de luz Aqui é a Projetação Mulher da Sede de Goiânia na Campo Evangelizar Quem evangeliza? Sabe mulher E as mulheres do Santuário Sede de Uberaba E o Projeto Ação Mulher aqui não para Evangelizando e ganhando alma para Jesus Evangelismo Já Aqui é o Projeto Ação Mulher Do Santuário de Sumaré Junto com Jaé Indo às ruas e evangelizar Sim Eu sou o pai de colocar isso Como as mulheres Eles estão E a mulher de Deus Não para, não Se parar, ela cai Ela vai Ela vai Ela vai E se parar, ela cai Ela vai Vai, vai, vai Ela vai Glória a Deus! Aleluia! É muito bom ver essa demonstração de amor, de paixão das nossas mulheres pelo Santuário Mulheres verdadeiramente apaixonadas em servir, servir o Santuário, servir a Deus, servir os outros departamentos do Santuário, os Valentes, os Jaés, as crianças E motivar também essa movimentação nos outros grupos Essa semana eu recebi várias fotos, vários vídeos dos homens também orando, dos Jaés orando, indo a campo, evangelizando, ganhando almas para Jesus Porque é assim, nós não podemos parar E o projeto, ele é de Deus para as nossas vidas Mas a ação é nossa, a ação é minha, a ação é sua De ir levar o amor, de ir levar a nossa paixão a todos os cantos do mundo Declarando a nossa fé em nome de Jesus Que Deus te abençoe Um forte abraço! Paz e luz! Ela vai Vai, vai, vai Ela vai E se parar, ela cai E se parar, ela vai 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 Obrigado.